Essa menina aqui entrou na casa da minha sogra aqui agora Tira a mão, Paulinha, tira a mão Ela entrou na casa da minha sogra aqui A gente pediu pra ela entregar o telefone Ela disse que não tinha roubado o telefone Aí a menina pegou, chegou aqui Fez o fraganto dela com o telefone da minha sogra O telefone tava onde, Maizinha? Aqui Tava aí? A menina foi me chamar ali em casa agora Pra vir resolver esse negócio aqui Foi resolvido, a menina tá com o telefone aqui Pera aí, Paulinha Não corra agora, não Vira as costas assim, bichinha Vira as costas assim Isso, tira o telefone dela com a mão dela Tira o telefone, você Tira o telefone e entregue Vira as costas, isso Tá aí, peça desculpa agora, bora Peça desculpa, peça desculpa Entrega o telefone dela aqui Entrega o telefone dela aqui agora, bora Pega o telefone Entrega o telefone Entrega você que você roubou Não, entrega você Entrega você aqui o telefone dela, bora Vem entregar você, vem Bora, vem entregar o telefone dela aqui Peça desculpa a ela, bora Vem aqui, entrega ela aqui, ó Entrega aqui, ó Bora, entrega ela aí o telefone Na mão dela, na mão dela, bora Pega o telefone dela Entrega na mão dela Peça desculpa a ela e você não faça mais isso não, viu, com ninguém, você chegar aqui, rapaz, roubar o telefone da mulher, rapaz, então você, bora, suba essa roupa aí também, suba isso aí, pode subir, suba a roupa, não é para tirar a roupa aqui não, e você não está em casa de puta não, tem vergonha na sua cara, rapaz, faça mais isso com ninguém não, olha, negra, onde ela andar, você não dê confiança ela não, que você é ladrona, viu, olha, não dê confiança ela não, se você fosse pegar no outro canto aqui, se todo mundo aqui pegar isso aqui e desce que está aberto com você agora, olha, você irá rapeia com força, olha, vá simbora, vá simbora, bora, pega o beco, pega o beco, bora, não, vá por aqui, vai pegar, pega, você não tem mais confiança de entrar aqui dentro não, fica aqui, para você irá ir simbora, bora, passa por aqui, olha, pois é, tem vergonha na sua cara, rapaz, você entra na casa dois velhos desse aqui para estar roubando, está aqui, olha, todo mundo pega a sua senha aqui, agora desce uma pisa em você, porque ninguém vai fazer isso com você não, a gente vai estar só no meio da rua, você nunca mais arrendar, você vai ser divulgado na rede social, para você deixar de ser ladrona, viu, toma cerimônia, rapaz, bora, pega, está aí, olha, bora, você está aí na semana, viu, você, vai, passa embora, bora, pega o beco, pega o beco, tem vergonha na sua cara, rapaz, tem cerimônia na sua cara, passa embora, nunca mais você pisa aqui, nunca mais você pisa aqui, bicho, ela quebrou, cerimônia, viu manzinha, a senhora mandou me chamar para resolver, não foi manzinha, foi resolvido o telefone, diga muito obrigado, é, pois é, diga aqui manzinha, vou botar na rede social para assim, eu agradeço ao meu gênero, é, pode dizer manzinha, muito obrigado por essa vez, e se acontecer qualquer coisa dessa aqui, eu não te chamo, está certo, estamos ali, viu, valeu manzinha, obrigado, viu, valeu, nós não após a gente cego não, não é não Paulinho? Nós sim.